Oi, olá, olá. Gente, olha a variedade que tem esta loja. Aqui no Smart Shopping, vou mostrar o cartão que ela está fazendo o correio, entregando em ônibus também? Também. A partir de quantas peças? Ônibus acima de 10. 10 peças no mínimo e correio também? 10 peças. 6. Correio 6 peças, tá? Vai ter... Aqui é um macacão, né? Macacão. Macacão de bengalini com bolso, conjunto de mala de crepe. Olha aquele conjunto ali que pode... Vem separado também, né? O verde. O verde é separado. O verde é separado. Parca tá quanto? Ah, com emblema 38 e lixo 35. Tá, tem com emblema. Aquela ali tem um embleminha. Deixa eu dar um zoom pra vocês. 38 e lixo 35. Olha a calça que legal. É tratorada que chama, né? Isso. 25. 25 a calça de bengalini tratorada. Os blazers, qual a faixa de preço? É 23. 23. Isso. 25 com renda. E 25 com renda. 30 mais blazer. O Max, que é mais comprido. Vocês estão vendo que os de cima é mais curtinho e o de baixo é mais comprido. E os vestidinho ou os conjuntinhos lá em cima? O vestidinho 20, jardineira 30, o conjuntinho 30. Olha só. Olha o Max. Ah não, ali é uma parca. É parca também. Olha a parca camuflada, que linda. 35 também. 35. Conjuntinhos de bengalini, vestidinhos. Qual faixa ali? A saia é 25 e o conjunto 30. A jardine era 25. Camisa xadrez. Faixa de 20, 23 e 25 masculina. Tá, blusinha de alcinha. Tudo blusinha de alcinha é 10 reais. 10 reais. E essa blusinha daqui da promoção está 2 por 15. Qual? Essa? Essa daqui. 2 por 15? Uhum. Tem cores variáveis. Crepinho, né? Crepinho. Crepinho, 2 por 15. Mas tem todos os tamanhos. PMG e GG. Até o GG. Essa é a promoção. E a minha está 15 reais. 15 reais. PMG e GG também. Vocês viram os precinhos. E este moletom lindo. Esse é 40 reais. QMG. Aí o G vai vestir um 42? 42, 44. Uhum. Ah, tem corta-vento também? A corta-vento é 23. E a calça? 35. Ó, 23. Que é aquela curtinha. Tem outras cores? Tá. Da calça é essa cor. A calça é só preta. E a quarta vem? É preta e branca. Só tem essa cor? Brasileira. E preta com branco? Ah, tá. Tem na preta também. Olha esse conjunto canelado. 35 PMG. O conjunto? Uhum. Ah, que legal. Conjunto já modelo verão. Caneladinho, com a faixa bege do lado. Super bonitinho. Esse macacão também tá bem legal. Esse macacão de bengaline. A parca verde. A parca qual numeração? PMG e GG e tem a parca plus size também. A plus size? 46, 48, 50. É. Eu valorei 40 reais. 40 reais a parca plus size. Tem aquela jaquetinha de matelacê, né? Tá quanto? 30. 30. MG. MG. Jaquetinha de matelacê. Tá. Legal ter parca plus size aqui. E tem várias cores da parca, né? Uhum. Confecção própria, gente. Então, obrigada. Obrigada. Beijos. Até o próximo. Um.